Amado Silvio e Luiz, recebemos do nosso amado Sananda um mantra, o mantra da ascensão. Essa canalização aconteceu no nosso projeto Ascensão, através da nossa querida e amada Marisa Idalino. Então, Sananda nos recomendou 11 horas para que acessássemos o espaço maior e entrássemos no fluxo eterno de quem verdadeiramente somos. Esta gravação, na voz da própria Marisa Idalino, é para que sigamos as orientações do nosso mestre. São 11 horas para que possamos acessar, então, esse fluxo conforme ele nos prometeu. Estaremos, durante este período, recebendo as emanações de luz e os códigos para que mais rapidamente possamos acessar esses espaços. Então, sintam-se chamados no seu coração para fazerem este movimento. Quem quiser assistir ou ouvir toda a canalização, ela está no nosso projeto Ascensão do último dia, 13 de 12 de 2022. Eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensão do último dia, 13 de 2022. Agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Ascensão do último dia, não ontem e nem amanhã. Hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, não ontem e nem amanhã. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, não ontem e nem amanhã. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, 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 eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, 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 agora, eu sou, 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 eu já sou o que sou, sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou Mestra Censa. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu 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 sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, Eu sou, sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou, sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, 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 eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, 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 eu sou. Eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, sou, eu 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 já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, eu 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 Nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, 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 eu já sou o que sou, sou, eu sou, eu sou, eu sou, Hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou o que sou, eu sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou o que sou, eu sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 sou Hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou.